O Ministério da Saúde inicia hoje uma nova campanha de vacinação. Acompanhe os detalhes, a informação completa com a Caterina Achute. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa hoje e tanto o governo quanto especialistas reforçam que a imunização é fundamental para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde no limite com a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina previne o surgimento de complicações decorrentes da influenza. E, por consequência, a sobrecarga nos postos e hospitais. A pasta ressalta ainda que a imunização reduz os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. O chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo, Mauro Gomes, disse que nessa época do ano é comum o aumento das hospitalizações por consequências da gripe. Se nós conseguirmos prevenir que as pessoas vão ao hospital e se hospitalizem por gripe e por pneumonia, nós vamos reduzir a carga sobre os hospitais, sobre o sistema de saúde, reservando mais recursos para os casos graves de Covid que estão hospitalizando. Nesta campanha serão imunizadas crianças menores de 6 anos, gestantes, indígenas, idosos, trabalhadores da saúde e do sistema prisional, professores, pessoas com deficiência, entre outros. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários até o dia 9 de julho. A jornalista Ana Paula Prado considera a vacina de extrema importância e diz que não deixa de tomar todos os anos. Eu tomei no ano passado, vou tomar esse ano de novo porque eu acho importante a gente se prevenir contra gripes e resfriados. Então eu acho que vale o esforço de ir até o posto de saúde e tomar essa vacina porque ela se tornou indispensável. Como a campanha coincide com a imunização contra o novo coronavírus, o pneumologista Mauro Gomes diz que a orientação neste momento é priorizar a vacina contra a Covid-19. Não se recomenda tomar a vacina da Covid junto com a vacina da gripe ou da pneumonia. Se recomenda um intervalo de duas semanas entre uma vacina e outra. Então, se a pessoa tiver no seu momento de tomar a vacina para a Covid, dê prioridade à vacina da Covid, espere duas semanas e tome depois a vacina da gripe e da pneumonia que podem ser tomadas juntas. Dentro do público-alvo, a estimativa é vacinar 79 milhões e 700 mil brasileiros contra a gripe.